E aí Pega Smurf pega Kitter pega Kitter Pega Kitter Nossa de novo a Smurf lá de cima viu Pokémon Fala galerinha gente Fina gente boa tudo Sossegado muito tempo sem vídeo No canal e hoje eu trago para vocês O que um vídeo E o seguinte Eu venho trazer algumas informações junto com esse vídeo Que é o seguinte Eu vou trazer hoje um vídeo de CSGO Mas eu já estou com dois Quer dizer eu estou com um vídeo ainda de For Honor Para editar que é a Beta que eles lançam a Beta Então eu vou deixar Esse vídeo para o CSGO Porque eu quero mostrar uma intro nova que eu Comprei com a maiada meu chamado João E eu vou deixar o link Do canal dele na descrição aí do Youtube Peço que você já deixa o like no vídeo aí Eu vou mostrar a intro nova para vocês aí E eu estou pegando agora um Fazendo live no Twitch Por causa que as lives do Youtube não está dando muito certo Por causa que o Youtube consome muito Além de consumir muito internet O Youtube consome muito FPS também Enquanto está transmitindo o jogo Então eu estou fazendo transmissão pelo Twitch Porque eu consigo jogar e transmitir sem dar problema nenhum É... Eu jogo liso né E transmite liso e todo mundo fica feliz Então eu vou deixar o canal do meu Twitch também Para a galera do meu canal aí Se inscrever lá, dar uma força, segue nós lá Que eu só estou com três seguidores no Twitch Quando eu entrar ao vivo lá para jogar Ou fazer uma zoeira Tomando uma cachaça Jogando no CS Você já vai receber notificação também Porque o Twitch é melhor para enviar notificação do que o Youtube Mais um ponto para o Twitch Então peço que vocês seguem eu lá no Twitch É... Twitch barra WDS Gamer 2016 O link vai estar aí embaixo E eu vou mostrar a nova intro aí para vocês E deixar o vídeo rolando aí com as edições que eu peguei das lives Fazendo live no Twitch Peguei várias partes e cortei e fiz tudo num vídeo só Então vou mostrar para vocês aí como é que está a nova intro Vamos assistir ela e já vamos em seguida para o vídeo Valeu! A Epic Oh, só na pistolinha! So na pistolinha em! É um fuzil Tem 30 wi-fi ligado, é tablet, é celular, é smartphone, é não sei o que É o computador, é o Playstation, o PS4, o PS3, o PS2 Tudo ligado na wi-fi, ninguém dá conta não Tem que tirar a arma A live ao vivo, a minha live, a live da E-League, a live do Bidada, a live da Steam, a live do CS Tá louco Olá Bob, me dá um pézinho ali Aonde? Eu tô na B mano, tá na B também? Eu também tô Vambora Onde que é que você quer? Na árvore? Tô na árvore Tá véi, cê é burro Que coisa absurda Cê é burro Tem que ser do outro lado Entrou, entrou Vai comer pra alguém, caralho Ai O negócio é o seguinte, 19 não é 20, acabou, não já perdeu, acabou Ai meu Deus do céu Meu Deus, já acabou Essa porra tem que ser zoeira velho, então não dá não Deixa eu dar o pézinho lá do lado agora, só arrombar Vai vai, aí cê errou, cê escorregou no pézinho aí Pode ser armado deles hein, mano, cuidado Não, é porque cê... Peguei cego e eu não vi se eu tinha subido ou não Ah é, os caras bangou você, né? Vai, sobe véi, cê é foda, cê não foi de novo Cê não ficou de pé Ai meu Deus do céu, mas cê não pulou? Cê não esperou? Nossa véi, que que é isso que tá fazendo? Tá aqui, tá aqui Aí tá vendo, é só jogar em junto Jogar em, jogar em junto Bora azul, bora azul, entra água aí azul, bora Nossa véi, 2 barra 9, olha a situação sua véi Você não consegue brincar nem no arquecimento véi, tá batendo teu cu viu véi Tô miserável, deixa eu ver Tô miserável Cê não viu, não vai 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 Vou levantar, pula que eu vou levantar Vai 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 Aí agora vai Nossa senhora Eu nem doeu O cara tava de up, te juro Nossa véi, o cara deu outro headshot de ump Vai azul, come na faca, na faca, ele merece morrer na faca azul Oh Oh